Olá, gente! Se a gente vai ver acessórios, então vamos ver um monte de acessórios. Quer ver esses aqui? Assiste aí! Bom, gente, eu vou começar por este daqui. Esse daqui, na verdade, é um acessório para um planner que não é muito utilizado aqui no Brasil. Ele só tem três furinhos. Ele costuma ser um fichário de papelão, parecido com este aqui que eu mostrei, que é o produto do Santoro. Então, ele é parecido com esse daqui, só que você abrindo, ele tem três argolas de fichário aqui. Então, ele tem já três furos aqui. Mas, dá para utilizar em qualquer planner, porque eu não ligo disso. E eu faço a minha furação aqui, no caso, tenho meus inserts aqui, eu iria, ó, é exatamente do mesmo tamanho. Então, eu iria pegar o meu furador e fazer a minha furação aqui e utilizar, deixa eu ver, nenhum furo bate, tá? Mas, eu iria utilizar normalmente. E ele vem com folhinhas para fazer notas. Dá para ver aqui, vamos ver. Ele vem com folhinhas para fazer notas, com foil rosê. Aqui temos para marcar a sua água. Então, já vem todos os copinhos e os dias da semana. E aqui atrás, temos uma página só com stick notes. Então, você pode usar ele, tanto usar para cima, como dobrar a página e ficar só a parte do escrito para o outro lado, né? De baixo para cima, para ficar o escrito do lado certo. Essa daqui temos uma flag, uma bandeirinha com o foil rosê. Esse daqui também é foil rosê. Os outros não tem, mas é muito fofo, todo floral. Vamos ver aqui, temos dois stick notes com 50 folhas cada. E esses daqui vem 20 folhas, 50 folhas, 20 folhas. Então, tem bastante folhas para fazer as suas anotações e vai ficar super fofo no estilo floral. E o legal é que a abinha também é para cima, não é aqui do lado. Então, não vai atrapalhar o seu mensal. Eu gostei bastante. Esses estojinhos são da Craft Smart. Se você tiver um a cinco, a furação bate também, ó. E eles são da Craft Smart. Cada um vem com uma quantidade de coisas dentro, diferente da outras. Então, aqui temos um joguinho de clips. Esses clips são amarelinhos com os papeizinhos. Live Life Now, abacaxi, chevron e setinhas. Temos aqui adesivo com glitter. Temos aqui... Puxa vida, me sumiu o nome disso aqui agora. Bom, mas temos essa fitinha aqui, que eu esqueci o nome agora, desculpem. Temos aqui um bloquinho de anotações, um stick notes. E temos aqui um fundo. Esse daqui é um papel de scrap bem grosso, que eu não vou tirar porque ele é maior do que o estojo. Ele está aqui para fazer como se fosse uma dashboard, tá? Você pode usar ele como estojo ou como uma dashboard. Mas você pode tirar ele também. Do outro lado ele é branquinho. Mas eu não vou tirar porque ele dobra inteiro para tirar. Então, esse daqui é o estojo rosa. Esse daqui é o preto, a mesma furação desse. Vamos ver o que tem dentro. Esse daqui vem com quatro clips também. Esse vem escrito love. Tem o listrado, bolinhas e coração. Não é glitter, tá? É só impressão mesmo. Dos dois lados. O clips é amarelinho. Aqui temos da Icutz, que temos uma BIM. Também não tem glitter, é só impressão. Então, temos corações, florzinhas. É um papel bem grosso. Ó, é tipo uma cartolina mesmo. Florzinha, coração, abacaxi, estrelinha, setinha. Temos uma chave. Temos borboletas. E dá para você fazer uma sobreposição, porque, ó, cada uma é de um tamanho diferente. Então, dá para fazer uns trabalhos bem bonitinhos. Para enfeitar as suas divisórias. Ou até mesmo a sua dashboard. Vamos colocar de volta para não perder. Vem também com adesivos, para você fazer tags ou colar na sua planner mesmo. É um papel bem grosso, ele é mate. E um é douradinho, o outro é pretinho. Não tem foil também. E aqui temos o bloquinho de anotações, que deve conter umas 20 folhas, mais ou menos, pela grossura e espessura do papel. Keep me! É o papel do... O escrito. O escrito está no estojo, tá, gente? O papel também é branco. Aqui uma gramatura bem grossa. E ficamos por aqui, com esses dois estojos. Com essas divisórias com stick notes. E até a próxima. Vamos guardar. Até a próxima. Para ver mais acessórios, mais planners. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.